Fala galera, essa semana teve uma polêmica na minha página onde as pessoas estavam discutindo se converte ou deixa de converter? Se converte ou não se converte quando se faz comparação de preços com os Estados Unidos? Realmente o capitalismo ele é ruim? O Brasil é um país que é um país incomparável com os Estados Unidos, por que não podemos comparar? Se a gente realmente for pensar, nós somos o país mais roubado em todas as instâncias. Nós fomos roubados principalmente da nossa inteligência. Eles nos venderam um conceito de sermos ignorantes, que devemos aceitar a nossa situação e não devemos comparar o Brasil com nenhum lugar do mundo, porque o Brasil é o melhor lugar para se sobreviver. Temos samba, temos pagode, nós temos as festas, temos as melhores praias do mundo. A natureza no Brasil é rica, só não é explorada a nosso favor. Tudo no Brasil é explorar o seu povo, desde políticos corruptos a pessoas que defendem essa cambada de bandidos. Não interessa o partido, se é de esquerda ou de direito. O Brasil, desde que eu me entendo por gente, e eu tenho certeza que vocês também, sempre foi uma vergonha no quesito salário mínimo, ok? Então quando a gente fala de poder de compra, do poder de comparar um preço dos Estados Unidos com o preço do Brasil, você não só deve, não deve comparar, não se deve converter. Como nem um por um está certo. Sabe por quê? Porque o salário mínimo no Brasil, ele é 880 dólares. Nos Estados Unidos é 7,25 a hora. Na mesma carga horária do Brasil, daria 1.392. Se a gente pegar essas duas comparações e você falar assim, bom, por 1.392 dólares uma pessoa vive muito mal nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, é quase impossível se sobreviver. Vamos botar uma secretária. Quanto ganha uma secretária no Brasil? Minha última pesquisa, assim, explodindo. Secretária está ganhando aí dois salários mínimos, pouquinho mais às vezes, depende da situação. Mas vamos dobrar. Vou colocar aqui 1.760. Se a gente dobrar aqui na mesma proporção, nós vamos ter 2.784. Ok? Esse é um salário, inclusive, razoável aqui nos Estados Unidos para quem é de baixa renda. Está assumindo um emprego, assim, de secretária, sem muitas exigências para essa pessoa. Isso vamos falar o mesmo do Brasil, não é verdade? 1.760. Essa pessoa aqui consegue comprar um carro zero? Me responda se ela tem coragem de comprar picanha ou filé mignon para sua casa, pagando 35 conto no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, no quilo, eu pago 4 doses na libra, no pound. Vamos dobrar, porque é quilo, né? Eu pago 8. É justa essa diferença? Sendo que aqui eu estou ganhando 60, 70% mais e pagar 1 quarto do valor que o brasileiro paga? Isso vale para tudo. Isso aplica tudo. Mas essa pessoa aqui, nem carro ela vai poder ter. A não ser que ela compre uma lata velha. Já aqui nos Estados Unidos, ela compra um Corolla zero, zero, com entrada de mil dólares. Mil dólares. E parcela, se ela quiser financiar, porque eu tenho que falar de financiamento, se eu falar de leasing, vocês vão se assustar, de 400 dólares. Isso você entra na página da Corolla, lá da Toyota, está lá esse preço. Ok? Se ela fizer um leasing, que a desvalorização do veículo vai ficar para o banco, você não perde na desvalorização do veículo. Na verdade, a entrada vai mudar um pouquinho. Vamos cobrar dela 2.999, que é a nova promoção. Só que a parcelinha fica de 159, para ela andar no Corolla zero, do 2.0, o melhor que tem, que nem tem esse modelo aí no Brasil. Bom, eu resolvi pegar para saber quanto custaria o financiamento de um gol. Um golzinho mil, quatro portas, mas simplesinho. A parcelinha do golzinho, desse Corolla, inclusive, nem quero mostrar para vocês. Ela custa 1.324, 48 vezes. Acompanheu o raciocínio, galera? Vocês têm noção que maldade é feita com o nosso povo brasileiro? Ah, entrada de pelo menos 4 mil, tem que ter 10% de entrada, o carro custa 37. 4 mil, aqui a pessoa dá mil, paga 400. Quer dizer, um quarto praticamente da relação com o Brasil. Então, quando você for comparar, o Luiz Miranda mostrar para você, nossa, aqui é 100, aí o cara, mas aqui é 300. Se você converter com dólar 3.5, vai ficar 350. Não, brother, aqui não é 100 para você, aqui é 25, é um quarto. Nós pagamos um quarto do preço do que vocês pagam nos produtos, se a gente colocar um por um e nós ganhamos 60, 70% a mais. Se você for aplicar a mesma proporção, nós pagamos um oitavo de tudo o que eu mostro para vocês. Entendeu? Como se converter? Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.